Criando o efeito fade-in e fade-out para animações no Scenarist BD. É uma configuração muito simples desse efeito pessoal, porém muito útil para o menu não ficar tão simples, digamos, porque com animações ele já está um pouquinho mais profissional. Então vamos estar criando um efeitozinho que vocês podem estar criando aí no seu menu também. Funciona normalmente para 95% de todos os menus, tá pessoal? Não funciona 100%, vai depender da cor que está o seu menu. Por exemplo, em menu assim muito claro, com menos meio transparente, não fica muito legal essa configuração. Vamos então estar criando aqui a nossa animação fade-in e fade-out. Eu vou estar criando essa configuração aqui no meu menu principal aqui mesmo. Eu vou estar deletando esse efeito que a gente criou na aula anterior e vou criar ele novamente. Eu vou estar vindo aqui no menu principal. Eu vou estar arrastando para cá. Pera aí, arrastei para o lugar errado aqui. Deixa eu deletar aqui e vou fazer tudo de novo. Colocar aqui no início. Arrastar para cá. Pegar a nossa posição correta. Vou colocar aqui. Abaixo do vídeo, pessoal, vai estar essa paleta que eu vou estar disponibilizando para vocês, para vocês fazerem esse efeito fade-in e fade-out. Aqui, pessoal, primeiramente vamos ter que criar uma nova paleta para que esse efeito funcione. Vamos clicar aqui com o botão direito no seu menu principal. Vamos estar vindo aqui em New, Virtual Asset. Vamos estar criando então uma nova paleta. Vamos dar OK. Podemos estar renomeando essa paleta para Paleta Transparente. Vamos dar dois cliques nessa paleta transparente. Vamos estar vindo aqui em Load. Essa paleta blank é que a gente vai utilizar para fazer o efeito fade-in e fade-out. Aí, na descrição está a paleta aí para vocês baixarem. Feito isso, pessoal, aqui está a nossa paleta. Podemos dar um OK. Vamos estar vindo aqui então, Efeito Wizard. Vamos estar vindo aqui em Nest. Seleciona a quantidade que vocês querem utilizar de animações. Vamos estar vindo aqui em Nest, novamente. Aqui em Paleta 01, pessoal, vamos estar pegando então a nossa paleta transparente. Número de paleta vai depender da quantidade de casinhas aqui, de animações que você escolheu. Quanto maior você escolher, maior será o número de novas paletas que será criada. Vamos estar colocando aqui em 3 mesmo. Vamos estar vindo aqui em Nest. Nest, novamente. Vamos estar criando a nossa animação. Vindo aqui. Vamos dar um Preview. Vamos estar colocando aqui o valor máximo. Nest, Nest e Finish. Ele vai criar esse seguinte efeito, pessoal. Viu que o nosso menu, ele vai de claro, ele vai ficando mais escuro conforme for passando a animação. Um efeito bem legal. Que vocês podem estar colocando os seus menus. Como eu disse no início do vídeo, pessoal. Vai ser 95% dos menus compatíveis. Não vai ser 100%. Se o seu menu tiver uma claridade um pouco compatível com o que está aparecendo aqui na tela. Se ele estiver muito clarinho, esse efeito não vai ser muito satisfatório para ser colocado no seu menu. Para vocês verem como é que fica. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Vou passar, então, agora para como fazer animações perfeitas para o Pop-Up Menu. Um abraço para vocês aí.